Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. 4 a 0, qual é a palavra que tem a dizer? Jogo uma vitória importantíssima, que coloca a equipa num sexto lugar com 44 pontos. Bom, entramos num jogo mesmo muito forte, podíamos ter feito muitos golos nos primeiros 30 minutos, não fizemos. Nós fomos fazendo as passos, mas o importante nisso tudo é que a equipa bateu-se bem, foi até o fim e conseguiu os quatro golos com toda a naturalidade. Penso que o vencedor é todo merecido e é trabalharmos a pensar porque já temos jogo na quarta-feira. Já tem jogo na quarta-feira. Professor, temos visto um Carlos, por sinal o melhor marcador da equipa do Inter Clube B, meio mais para lado que para cá. Temos a dizer que o Carlos parece estar sem confiança, apesar de ter feito um dos quatro golos, mas vimos que o Carlos parece estar sem confiança. O que é que se passa? Perante isso, isso agora são aspectos individuais que nós no coletivo temos que trabalhar, estamos a fazê-lo. Como tu dizes, bem, está sem confiança, vai entrando quando for possível e aproveitar esses poucos minutos que está a entrar, fazer o gol para os níveis de confiança subirem. É trabalhar, continuar a trabalhar, fazermos correções, que os níveis de confiança ainda faltam cinco jogos que ainda vão elevar-se de que maneira. E a pergunta que não fica é a quem dedica esta vitória? Pronto, até como temos uma nova direção, continuidade, a nova direção que continua a fazer o seu trabalho em prol do Inter Clube, porque aqui só há um objetivo, tudo em prol do Inter Clube. TV Belas, juntos criamos a nossa história.